Fazendo com que eu me sinta mal Juro isso aqui não tá legal Já não sei mais onde ir Tudo se resume a caos Tudo desmoronou Olha, levanta a mão geral, levanta a mão pra ficar bonitão Uuuuh, na chuvinha, hein, rapaziada? Bata esse cara no trap Bata esse cara no trap Bata esse cara que faz rap Bata esse cara no trap Bata esse cara e faz rap Bata esse cara no trap Bata esse cara e faz rap Bata esse cara no trap Cê tá ligado, eu vim na chuva Não fui a toa, eu vim forrolar na batalha Pode chegar Cê tá ligado, meu parceiro, o que que você vai me mandar? Cê fala o que tem pra mandar Cê tem que entender que tem pra revidar Na verdade isso é batalha de bate-bolta Se cê não bater não tem como revidar Cê tá me enganando maluco nessa daqui, cê vai notar Na verdade você pisando no chão é latinha Meu papel é só te amassar Pode tentar me amassar Com um sopro eu vou voltar Eu vou te assoprar, meu parceiro com o mesmo sopro Você vai voar, cê tá ligado, meu parceiro Qual que é da cena? Pode tentar que é só problema Eu vim de GR, eu sou de GR Meu parceiro aqui, cê vai arrumar Eu vou arrumar problema Só que problema é fácil de solucionar Na verdade cê vai assoprar Meu castelo é de tijolo e cê não vai derrubar Viu como eu vou falar? Lobo mau cê não vai me pegar Isso daqui não é história da chapeuzinho vermelho É só os olhos vermelhos que vão ficar Pode tentar construir esses mudos Eu vou trazer meu trator e vou derrubar tudo sem sopro Eu vou respirar bem fundo, vou te derrubar Tentou me amassar, te amassei, cê foi parar Fui parar em uma caixa Na verdade eu abri a caixa Era uma caixa de Pandora e todos seus demônios por dentro eu pude encontrar Viu como cê vai parar? Na verdade cê só tem que pensar Respirar é um ponto de vista Se o seu pulmão eu pegar e arrancar Hoje eu arrancar meu pulmão Não vai arrumar nada O tanto que eu fumo essa porra tá na merda Isso dá espírito na minha alma, tá ligado? Seu pulmão tá na merda, garanto que o meu também tá O tanto de ate que eu fumo, parece que nem pulmão dá pra contar Viu como cê tá perdido, cê falou que na sua alma tá escrita Na verdade eu sou o Shang Tsung Vou sugar sua alma e acabar com a sua vida Muito barulho pra batalha E forne de rimas Quem gostou das rimas de Rick Levanta a mão e faz muito barulho Diferentemente Quem gostou das rimas de Mineiro Levanta a mão e faz muito barulho Mineiro 1x0 Quebrado Só o sem pulmão São homens aí Vô, 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 vô Trabalhar dos estudantes e todo mundo ama Eita caralho, eita desgrama Trabalhar dos estudantes é a mais brava da cidade Só tapa de qualidade Depende de onde para, se a bola dominar Eu tô com o passe do Marcelo, não deixo nem pingar Cê viu como é, cê já tem que pegar E eu cruzo e cabeceio seu goleiro piscar Enquanto você tá tentando é jogar O meu parceiro eu tô administrando Seu time inteiro nas minhas costas Cê tá ligado eu vou chegar Eu não tenho pulmão, meu parceiro não consigo nem ligar Cê não tem pulmão, não vai respirar Com o time nas costas cê não vai marcar Cê tá todo perdido, deixa eu só te falar Dois a zero no placar e o juiz vai apitar Uou, pode apitar Enquanto você tá tentando marcar pro seu salário Garante, se pá cê tá ligado Pode, pode marcar que na minha conta tá garantido Cê falou de salário, tem que garantir Imagina um MC com salário de jogador Um milhão ganhando só fazendo o free Sem suar metade do que muito suor Suor! Dois a zero no placar, se pá cê tá ligado Não vou, não vou. Dois a zero no placar, se pá cê tá ligado Cê tá ligado meu parceiro Cê tá tentando construir Aquela caldafita de De construir um legado Cê tá ligado meu parceiro Eu não entendo o que você tá falando Você quer Você falou até te construir, na verdade eu vou me edificar Eu tô construindo tantos versos no meu free que de Oscar Niemeyer eles querem me chamar Você tá falando pra ele tentar me entender, maluco quando eu bater eu não vou parar É tipo um homem de Ali boxeando você, acabou nem vou me esforçar Você tá tentando, você tá tentando me atacar, você tá tentando me oprimir, se faz, você tá tentando Eu só tô me esquivando, não tô aqui de te atacar, meu mano É isso, rapaziada Palmas, é isso, palmas, é isso Tanto legal Tornete rimas, quem gostou das imagens de Mineiro levanta a mão e faz muito barulho Diferentemente quem gostou das imagens de Mineiro levanta a mão e faz muito barulho